Nós vamos falar com a Bruna Radke, nós vamos para Itajaí, porque falar sobre um caso de uma idosa que foi deixada na porta de um asilo em Brusque na noite de quarta-feira, isso aconteceu quarta-feira. Nós vamos conversar com a repórter Bruna Radke, que está ao vivo aqui em Itajaí, para saber qual é a situação dessa senhora, Bruna, e se ela foi encaminhada para assistência social e o que teria acontecido para essa senhora ser abandonada nesse local. Bom dia para você. Olá, bom dia, bom dia a todos. Pois é, esse caso aconteceu, foi na noite de quarta-feira e foi ali em Brusque. Na verdade, a assistência social já está dando todo o apoio, todo o suporte para essa senhora, mas o fato é que um vídeo passou a circular aí nas redes sociais com as imagens dessa senhora sendo deixada aí na frente desse lar de idosos em Brusque na noite de quarta-feira. E olha, a câmera de monitoramento do lar, inclusive, flagrou esse momento em que um carro vermelho se aproximou do lar por volta das 11h40 da noite, mais ou menos, e aparentemente abandonou essa senhora nesse local. Os funcionários da casa de idosos viram, então, que essa senhora estava lá e, ao perceberem que não tinha nenhum responsável, que ela estava de fato sozinha, chamaram a polícia para as devidas providências. De acordo, inclusive, com o subcomandante da Polícia Militar, essa senhora foi levada, então, à delegacia da Polícia Civil, ela foi acolhida nas dependências do batalhão para que não passasse frio, na verdade, né? A noite estava muito fria, a noite de quarta-feira, e aí, então, ela ficou sob os cuidados dos assistentes sociais do CREAS do município e, conforme, inclusive, o secretário de assistência social de Brusque, no início, ela não conseguia conversar, não se comunicava, estava tímida, imagina-se até pela situação que se encontrava a mulher. Mas aí foi obtida informação de Tijucas, né? De que ela era de Tijucas, essa senhora, e acharam, inclusive, o cadastro dela, da família, entraram em contato com a família, com os sobrinhos, e eles foram buscá-la em Brusque e levaram de volta, né? De acordo com a família, essa senhora sofre de alguns problemas e a família não estaria mais dando conta de cuidar dessa senhora, por isso, deixaram ela ali, acharam mais conveniente deixá-la na frente do lar de idosos de Brusque e aí foi essa situação que aconteceu. Agora, a senhora já foi levada pela família de volta e as providências estão sendo tomadas.